É forró, é bregão, falando de amor Se não for na sua cama, hoje eu durmo na calçada E o mínimo que vai acontecer é desligar na minha cara Perdoa eu, meu grande amor, perdoa eu, meu grande amor Depois que tu acabou tudo, a minha vida acabou Perdoa eu, meu grande amor, perdoa eu, meu grande amor Depois que tu acabou tudo, a minha vida acabou Perdoa eu, meu grande amor, perdoa eu, meu grande amor É forró, é bregão, é o príncipe, o seu príncipe Vem com nós, ei! Eu já bebi de tudo pra esquecer águas passadas Se não for na sua cama, hoje eu durmo na calçada E o mínimo que vai acontecer é desligar na minha cara Perdoa eu, meu grande amor, perdoa eu, meu grande amor Depois que tu acabou tudo, a minha vida acabou Perdoa eu, meu grande amor Perdoa eu, meu grande amor Depois que tu acabou tudo, a minha vida acabou Perdoa eu, meu grande amor 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 É forró, é bregão, é limão Edson Lima E sem limão não dá certo, né? Não dá certo Pode cantar que eu desço Vamos embora, Edson O príncipe é sucesso Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito, você pode me perder Vou falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode naufragar Ainda é tempo pra nós dois Morrer atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda é tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Faz tempo? Qual é, Edson Lima? Canta essa música linda comigo, meu irmão Alô, olha só Vai, meu legal Não me dê na Rafa Alencar Edson Olha esse nome Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito, você pode me perder Vou falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode naufragar Ainda é tempo pra nós dois Morrer atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda é tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama A gente se ama A gente se ama Alô, coração Alô, coração Edson Lima, Rafael, Encarfo, Rói, Bregão Não poderia acontecer sem limão A gente se ama Porque a gente se ama Porque a gente se ama Quem diz que eu quero voltar Quem diz que eu tô com saudades Quem diz que eu tô sofrendo Tá mentindo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não troco não Eu tô no controle da situação Mas se eu beber Viro o bebê e corro pro seu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro Meu orgulho vazia e pega o beco O bicho sem palavra eu me bebo Viro o bebê e corro pro seu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro Meu orgulho vazia e pega o beco O bicho sem palavra eu me bebo Denário aquilo que me aboto O do robô O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não quero não Eu tô no controle da situação Mas se eu beber, viro bebê e corro pro seu colo O eu te odeio vira eu te adoro O meu orgulho vaza e pega o beco O bicho sem palavra eu me perco Viro bebê e corro pro seu colo O eu te odeio vira eu te adoro O meu orgulho vaza e pega o beco O bicho sem palavra eu me perco Quem disse, hein? Quem disse? Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim Não conta as vezes que fui contar tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente Este amor eu não sinto muito, eu não sinto Eu estou cansado Eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Eu só desejo que você encontre E quando me perder Alguém que mediu o elo de sonhos Descabe entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde Desistir de tudo Desista não É faz planos, esqueça o que houve Toque a vida em frente Nós dois propomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do bem Do ponto final Rafael Alencar, o príncipe Vicente Nery É diferente Tamo junto, meu pai Deus te abençoe Pode copiar, pode copiar Sucesso pra você nessa caminhada aí Tudo de bom na sua vida, tá? E é Vicente Nery, pode copiar Pode copiar, pode copiar É muito cedo pra pensar que é tarde Desistir de tudo Refaça os planos, esqueça o que houve Toque a vida em frente Nós dois propomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo Do ponto final Nós dois propomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo Do ponto final Estourou, estourou e não é bom É sucesso, hein? Tamo junto, compadre Tamo junto Obrigado, gente É forró, é bregão É o príncipe Vaqueiro safado Bota na pegada Bota na pegada De um jeito diferente Forró e bregão Vaqueiro safado Chama! Sinto que você não anda nada bem Desse sorriso estampado não é pra ninguém Você sente falta do meu cheiro, meu calor Meu corpo tem saudade da gente fazendo amor É tão difícil Vou superar o sentimento que não acabou Que não acabou Mas pode ser fácil É só você resolver me aceitar de novo E de novo Você tá com saudade do meu corpo colado Do vaqueiro safado Deitado na sua cama Menina Minha menina Você tá com saudade Do meu corpo colado Do vaqueiro safado Deitado na sua cama Menina Minha menina Olha o soninho De DJ Gabriel No beat É forró É bregão É o príncipe Eu sinto que você não anda nada bem Desse sorriso estampado não é pra ninguém Você sente falta do meu cheiro, meu calor Meu corpo tem saudade da gente fazendo amor É tão difícil Vou superar o sentimento que não acabou Que não acabou Mas pode ser fácil É só você resolver me aceitar de novo E de novo Você tá com saudade do meu corpo colado Do vaqueiro safado Deitado na sua cama Menina Oh minha menina Você tá com saudade do meu corpo colado Do vaqueiro safado Deitado na sua cama Menina Oh minha menina É forró É bregão É um príncipe Vaqueiro safado DJ Uma linda canção Mas que me traz lembranças doloridas Você só pensa em grana Só vai pra cama Só vai pra cama Pisando interesse total Me beija e diz que me ama Com as suas façanhas Vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Você só pensa em grana Só vai pra cama Só vai pra cama Pisando interesse total Me beija e diz que me ama Com as suas façanhas Vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Chama! Você pega, leva com meu coração Você vai acabar com o príncipe É um forró É um bregão É um príncipe Não é segredo nenhum que é o monhoso que tá na pista Tá ligado? Solta o solinho aí Eu sei que você quer Eu sei que você gosta A minha pegada é quente Que eu esfolo a sua chota Eu sei que você quer Eu sei que você gosta A minha pegada é quente Toma, toma, toma na sua xota Fala pra mim mulher, vai, vai, vai. Pode, a minha xota Uma salinho, um salinho Eu sei que você quer, eu sei que você gosta A minha pegada é kit, que eu ensolo a sua xota Eu sei que você quer, eu sei que você gosta A minha pegada é kit, vai, 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 vai Pode, 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 pode a minha xota Pode, pode, pode a minha xota Vai, vai, vai Eu sou vaqueiro E gosto de vaquejada De cerveja gelada De uma pega de boi De uma mulher fogosa Pra fazer amor comigo Todo dia no meu quarto Fazendo eu virar o zói Eu sou vaqueiro E gosto de vaquejada De cerveja gelada De uma pega de boi De uma mulher fogosa Pra fazer amor comigo Todo dia no meu quarto Fazendo eu virar o zói Mulher derrubo na faixa Mulher derrubo na cama Depois de uma noite Tá dizendo que me ama Não é que eu seja bonito Mas é que eu sei fazer Eu sei fazer gostoso Uma mulher sente prazer Em festa de vaqueiro Tem muita verita Tem muito forró E mulher bonita Pra gente dançar Bem agarradinho Fala no ouvido dela E leva lá pra o escurinho Eu nasci pra ser vaqueiro Toma o que vier Toma o cavalo bravo E gosto de tomar mé Não pode faltar pra mim Forró e montaria E uma mulher fogosa Pra mim ama todo dia Eu sou vaqueiro E gosto de vaquejada De cerveja gelada De uma pega de boi De uma mulher fogosa Pra fazer amor comigo Todo dia no meu quarto Fazendo eu virar o zói Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada, cerveja gelada, te vou pegar de porra Uma mulher fogosa pra fazer amor comigo, todo dia no teu quarto fazendo virar o sorriso Chama vaqueiro! Boa e eu derrubo na faixa, mulher derrubo na cama, depois de uma noite tá dizendo que me ama Não é que eu seja bonito, mas é que eu sei fazer, eu sei fazer gostoso Uma mulher sente prazer em festa de vaqueiro, tem muita birita, tem muito forró E mulher bonita pra gente dançar bem agarradinho, fala no ouvido dela e leva lá pro escurinho Eu nasci pra ser vaqueiro, topo que vier, topo cavalo bravo e gosto de tomar merda Não pode faltar pra mim, forró e montaria, uma mulher fogosa pra me amar todo dia Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada, cerveja gelada, te vou pegar de porra De uma mulher fogosa pra fazer amor comigo, todo dia no meu quarto fazendo virar o sorriso Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada, cerveja gelada, te vou pegar de porra De uma mulher fogosa pra fazer amor comigo, todo dia no meu quarto fazendo virar o sorriso Música 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 E aí gostosa, o Detona chegou em O Camisa 10 da Putaria Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Mundo capitalista, cheio de oportunista Mundo capitalista, cheio de oportunista Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Senta, 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 pra ganhar dinheiro Pra ganhar dinheiro, senta, 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 senta Eu não sou Silmo Santos, mas vou te dar dinheiro, ei Vem com a letoura gostosa Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Com duplo capitalista, cheio de oportunista Com duplo capitalista, cheio de oportunista Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro, senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro, senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro, senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro, tu quer luxar, quer gastar, quer ostentar, quer fariar Vem com o Detona, só o PP que eu vou bancar Tu quer luxar, quer gastar, quer ostentar, quer fariar Vem com o Detona, só o PP que eu vou bancar E senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro, senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro, senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro, senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro É o Betona na cena, agora e sempre Chegou o shake da putaria Recuso imitações Adeus, sou um pagodão Tô trajado e alinhado Sou filho do brabo De cordão de ouro Ensino o jogador caro O nosso filme é forte Eu só porto o lacorte Elas querem sentar porque sabem que o shake pode Então fala que pode Vai, então fala que pode Vai, vai Então fala que pode Vai, então fala que pode Que o shake te pode Luiz Pagodão, Porto Nete Então fala que pode Que o shake te pode Anta sucótis, o homem da navalha do robot Vem comigo Tô trajado e alinhado, sou filho do brabo De cordão de ouro, ensino o jogador caro O nosso filme é forte, eu só porto o lacote Elas querem sentar porque sabem que o shake pode Então fala que pode, então fala que pode Então fala que pode, então fala que pode Lucas Pagodão Vai, 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 vai Luiz Pagodão.net Então fala que pode, então fala que pode Gumbasa Music Mais Mundo Sei que vão falar Vão queiram nos separar Vão inventar mentiras, mas Marelos vão roxarem Se assim acontecer, fica firme Olha bem nos meus olhos e se anime E diga-se aí, Satanás Foi assim como Jesus venceu no deserto O que tamo a viver chama um crime Mas não tem coragem pra nos prender Oh meu amor Esse povo tá confuso O dia e a noite estão a procurar resposta Como conseguimos sorrir cada minuto Pra não já pergunta também era resposta Já passamos vários problemas Mas o nosso amor já sobreviveu Chegamos bem perto da separação Mas olha onde é que tamo hoje Somos vencedores Somos vencedores Somos vencedores Somos vencedores Somos vencedores Os tropeços da vida me deixaram feridas Fizeram-nos mais fortes Nosso amor é perfeito Tu é tão bonito Sobreviveu aos golpes Ao teu lado me sinto completo E prometo pra sempre te amarei Diante dos teus pais confesso Que em toda minha vida te cuidarei Te fazer feliz É a mãe dos meus filhos Minha aranha vai e vem Não faz nosso tipo Pois somos unidos Esse povo tá confuso O dia e a noite estão a procurar resposta Como conseguimos sorrir cada minuto Pra não já pergunta também era resposta Já passamos vários problemas Mas o nosso amor já sobreviveu Chegamos bem perto da separação Mas olha onde é que tamo hoje Somos vencedores Somos vencedores Já passamos vários problemas Mas o nosso amor já sobreviveu Chegamos bem perto da separação Mas olha onde é que tamo hoje Somos vencedores Somos vencedores Somos vencedores Somos vencedores Somos vencedores Todo mundo me sinto completo E prometo pra sempre te amarei Diante dos teus pais confesso Que em toda minha vida te cuidarei Eu te encontrei com o coração despedaçado Você chorou Você chorou Buscou abrigo em meus braços Eu chorei Sentindo a dor de cada lágrima No coração Eu te beijei Com o mais puro dos desejos Te revelei Do coração Os meus segredos Eu te amei Entreguei todos os meus sonhos Em tuas mãos E agora você vem Dizendo que quer partir Mas eu já conheço bem Seu coração teimoso vai sofrer de novo Mas eu te espero aqui Eu vou suportar a dor Vou suportar meu amor No mar Alguém que não sabe o que quer Eu sei É o seu E agora você vem E agora você vem Seu coração teimoso vai sofrer de novo Eu vou suportar a dor Vou suportar meu amor Vou suportar meu amor Eu É o seu Eu vou suportar meu amor Eu vou suportar meu amor Eu vou fazer mais gostoso Vou comer essa brigadela Sem ideia Estrela Se ela trair o meu amor Se ela trair o parceiro Nós não vai cortar o cabelo Porque aqui nós é bandido Com postura e não barbeiro Deixa a emoção de lado Nós não vai deixar careca Eu vou fazer mais gostoso Vou comer essa brigadela Sem ideia Daco nela Vou comer essa brigadela Vou comer essa amiga dela, sem ideia, sacou nela Vou comer essa amiga dela, sem ideia, sacou nela Vou comer, 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 comer essa amiga dela Sem ideia, sacou nela, vou comer essa amiga dela Só viola, só viola aí, ó Não adianta passar cabelo dela não, porra Ela vai botar um mag e vai pegar outro Se ela trair o parceiro, nós não vai cortar o cabelo Porque aqui nós é bandido, com postura e não barbeiro Deixa a emoção de lado, nós não vai deixar careca Eu vou fazer mais gostoso, vou comer essa amiga dela Sem ideia, sacou nela, vou comer essa amiga dela Sem ideia, sacou nela, vou comer essa amiga dela Sem ideia, sacou nela, vou comer essa amiga dela Botar de cabelo é por fraca Vou comer essa amiga dela Sem ideia, saco dela, foco dessa brincadeira Já fui!